Olá a todos e todos, meu nome é João Gabriel, sou professor de Sociologia e hoje nós falaremos de divisão social do trabalho, um dos assuntos mais importantes da Sociologia do trabalho. Mas antes de começar a minha aula, quero te convidar a se inscrever no nosso canal e deixar aqui o sino ativado para receber nossas notificações, porque aí quando sair uma vídeo aula nova, você vai ficar sabendo. Bom moçada, divisão social do trabalho, o que nós temos de importância sobre esse tema? Eu listaria muitas questões. Primeiro a ideia de que a divisão social do trabalho está relacionada à grande sociologia do trabalho, que está preocupada em investigar de maneira sociológica os fundamentos, a origem, a forma como o trabalho se realiza. Mas de um modo mais específico, divisão social do trabalho vai estar relacionado à maneira pelas quais as sociedades irão criar processos de especialização do trabalho. Como que dentro de uma sociedade complexa como a nossa, nós temos então funções diversificadas para nos reproduzir em vida e em sociedade. Primeira ideia básica, entender a palavra divisão social do trabalho, pelo menos a expressão, remonta a compreender o conceito trabalho. A palavra trabalho, se nós pegarmos a definição etimológica dela, vai estar relacionada à ideia de tripálion, um objeto de tortura que era muito utilizado nas sociedades antigas, por exemplo, romana. Então o termo trabalho está ligado à tortura. Olha que estranho, né? Veja que nós vamos tentar remontar na aula uma espécie de história do conceito de trabalho, porque justamente a ideia de trabalho se modificou do mundo grego até, por exemplo, a sociedade do mercado, sociedade financeira do mercado, que é uma outra ideia de trabalho. Então, primeiro ponto, quando nós pensamos em trabalho, nós estamos pensando justamente nas maneiras e formas, as ações humanas categorizadas ou construídas para reproduzir nossa vida em sociedade. E essas necessidades, reproduzir nossas necessidades, elas podem ser básicas, necessidades simples ou necessidades mais complexas. Por exemplo, quando pensamos necessidades simples, nós estamos falando de alimentar mesmo, né? De construir, por exemplo, abrigo, moradia, etc. São formas simples de trabalho. Mas pensar a forma de trabalho mais complexa é pensar, por exemplo, questão da arte, é pensar como que o ser humano pode diversificar as condutas, cultura, por exemplo. Então, vamos de um primeiro ponto da aula. A ideia de trabalho é um ponto central da sociologia, porque vai vincular as maneiras pelas quais os seres humanos, em sociedade, vão reproduzir as suas necessidades, sejam elas básicas, simples ou complexas. Tudo bem? Bom, pessoal, pensando que a divisão social do trabalho está ligada a essas formas de especialização, quais são os exemplos mais comuns que a gente pode elencar aqui para vocês? Podemos pensar a respeito da divisão social do trabalho por questão de sexo, ou divisão social do trabalho em função de gênero. O que isso significa? São as maneiras pelas quais o trabalho humano é diferenciado, ele é especializado, levando em consideração gênero, levando em consideração sexualidade. Só uma parêntese rápida, o sexo e gênero são coisas distintas, né? Em outra aula a gente vai poder falar desse assunto. Mas a priori é pensar como que homens e mulheres em sociedade diversificam questões de trabalho. Olha um exemplo. Eu desafio você a encontrar, por exemplo, com muita frequência, isso é raríssimo, uma pessoa, o sexo masculino no caso, que faz o trabalho como trabalho de diarista, trabalho de doméstico. Veja, é um tipo de trabalho que historicamente, por uma sociedade patriarcal, foi relegado à função de mulher, da mesma forma que cuidar dos filhos, ou até mesmo serviço de gerência empresarial que se cabe muito a homens. Vejamos então que essa primeira definição é muito comum, essa é a mais visível. Podemos pensar uma outra, que é uma divisão social do trabalho vinculada à questão etária, ou divisão social do trabalho por idade. E nós sabemos muito bem que numa sociedade informacional como a nossa, a questão da idade é muito relevante ao ambiente do trabalho. Então, há certas profissões, vamos pensar no caso de jogador de futebol, onde o indivíduo tem uma idade limite, ou pelo menos o ápice de carreira. E ficou muito claro porque essas maneiras de vida em seres humanos, em mais novos ou mais velhos, idosos ou não. Até porque pensamos a respeito disso quando a gente imagina a aposentadoria, que está relacionada inclusive a uma questão de idade. Tema agora polêmico no Brasil, né? Você vai conseguir aposentar? Enfim, terceira ideia básica. Quando vamos pensar a divisão social do trabalho relacionada à cor, está vinculado à questão étnica, está vinculado à questão de cor de pele mesmo. Nós sabemos que numa sociedade de racismo estrutural como é a nossa, racismo ainda latente, um racismo que ele permanece, né, arraigado na nossa cultura e na nossa tradição, nós temos uma divisão em funções distintas. Então, há trabalhos para brancos, trabalho para negros. Mas, parêntese, nós não estamos falando aqui que a empresa tem uma placa na porta dela dizendo que aqui não contrata negro. A questão não é essa. A questão é que o racismo se estrutura de maneira sutil. E essa sutileza das formas discriminatórias e violentas, elas dividem os seres humanos em trabalho para negro, trabalho para branco. Um exemplo bem claro, quando nós vamos pegar serviços domésticos, mais uma vez, principalmente em questões de empresas. Quem cumpre o serviço de limpeza dessas empresas, geralmente, ou de modo geral, né, são pessoas negras. Então, nós temos essa divisão também relacionada à questão de cor. Bem, pessoal, pensando no assunto, então, de divisão social do trabalho, que autores, né, que são especializados nesse tema? Os mais clássicos estão, inclusive, na base da sociologia. Primeiro, Karl Marx. Segundo, Emílio Durkheim. O tema em Marx é um tema extremamente importante, porque está vinculado à noção de classes sociais. No Karl Marx, por exemplo, a divisão social do trabalho está ligado à maneira pela qual os indivíduos estão associados ao processo de produção. Então, como que os indivíduos, então, se posicionam na realidade produtiva. Então, exemplo. Na sociedade industrial, a classe trabalhadora, que envolve uma gama muito enorme de tipos de trabalho diferenciados, executa funções que outras classes administrativas, burguesas e classes dominantes não executam. Então, nós sabemos bem que o trabalho pelo qual um trabalhador pobre exerce não é o mesmo aquele exercido pelo rico, né? Até tem pessoas que vão discutir até a ideia de se é um trabalho. Por exemplo, gerenciar uma empresa ou simplesmente ser dono dela é visto como trabalho. Enfim, isso é um debate amplo. No caso do Marx, eu daria a dica pra você pensar nisso, que o que fundamenta a divisão das classes sociais não é a questão de renda, mas a posição que o indivíduo tem nas relações de produção. Então, às vezes, você pode encontrar um proletário que tem uma faixa salarial às vezes mais alta que um pequeno burguês, o cara que é dono de uma pequena empresa. Então, não é questão simplesmente de renda, né? Que ele gera mensalmente. Mas sim a posição e a classe no qual ele está. Nessa divisão do trabalho, não podemos esquecer nunca das formas como sexo é orientado, como que há questões vinculadas à idade, há questões vinculadas à cor de pele que nós já citamos anteriormente. Então, na questão da leitura do Marx, é o conceito de classes sociais. Na visão de Emílio Durkheim, teórico da sociologia clássica, do positivismo funcionalista, nós temos uma outra visão, uma visão importante, que entende a divisão social do trabalho a partir da ideia de solidariedade social. Você encontra aqui no nosso canal uma videoaula minha sobre esse assunto, mais específica e mais profunda. Mas, de modo geral, é a maneira pela qual os indivíduos dentro de uma sociedade dependem ou não do trabalho do outro. Por exemplo, na chamada solidariedade mecânica. É um tipo de divisão do trabalho onde a função executada pelo trabalho é pouco especializada. Olha o exemplo da Idade Média, no feudalismo. Você tem poucas classes sociais e você tem pouca dependência de um trabalho relacionado a outro. Exemplo, se um feudo A ou B, um servo que executa um trabalho morre, ele não afeta outro feudo, ele afeta apenas o seu feudo. Já nas sociedades de solidariedade mecânica, desculpa, orgânica, aliás, sociedades complexas, nós temos uma dificuldade um pouco maior. Por exemplo, você lembra do ano passado, quando nós tivemos uma greve, uma paralisação de caminhoneiros no Brasil? Aquilo afetou a sua vida? Afetou a grande parte da sociedade brasileira? Afetou. Mas por quê? Como que aquilo afetaria se nós estamos falando apenas da circulação de mercadorias e não da produção? Porque o trabalho humano nas sociedades de solidariedade orgânica, por ser muito especializado, cada um cumpre uma função muito específica, necessita do outro trabalho. Então, enquanto eu, João Gabriel, estou aqui, né, dando aula pra você, eu preciso que tenha alguém que esteja produzindo a comida, porque eu não produzo o que eu me alimento. Da mesma forma que eu preciso de alguém que está no serviço de limpeza da cidade. Então é uma forma de organismo vivo. Por isso, solidariedade orgânica, o seu organismo tem partes, não tem funções, cada parte não está integrada uma nas outras, então é nesse sentido. Quando uma parte deixa de funcionar, ela tende a atrapalhar as outras partes. Então o bom funcionamento do corpo social ficaria em xeque ou em questão. Então, portanto, na leitura de Durkheim é importante. O livro dele é o livro chamado Da Divisão do Trabalho Social, que é a obra de maior relevância do pensamento de Durkheimiano sobre esse assunto. Certinho? Pra concluir, eu quero só amarrar a aula num sentido. Primeiro, quando pensamos em divisão social do trabalho, estamos falando como que, socialmente, não de maneira biológica, os trabalhos são diferenciados. Entende? Então não é natural pensar que a mulher executa um tipo de trabalho e o homem outro tipo dentro de uma sociedade. São questões históricas, questões sociais. Segundo, pensar que na leitura do Marx dá uma predominância sobre a noção de classe social, vinculada à posição que o indivíduo ocupa. E, por fim, a leitura de Emílio Durkheim, que está associada à maneira pela qual as sociedades dependem mais ou menos do trabalho dos outros. Ou seja, solidariedade orgânica e solidariedade mecânica. Belezinha? Essa foi a nossa aula de divisão social do trabalho. Se você gostou, deixa um like aqui pra mim. Não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. E gostaria também de te convidar a acessar os links que tem aqui na nossa descrição pra que você aprofunde mais sobre esse tema. Tá bom? Eu aguardo você na nossa próxima videota. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho